O alvo da denúncia são as refeições servidas diariamente no restaurante popular. Mas o problema não tem nada a ver com a qualidade, e sim com a quantidade de pratos servidos, que não bate com o valor pago pelo município. O Observatório Social de Maringá descobriu que a Prefeitura pagou quase meio milhão de reais por refeições que não foram servidas. Segundo a presidente do Observatório, o valor é dos últimos cinco anos. O contrato previa que a Prefeitura deveria pagar até mil refeições por dia, mas havia um sistema de compensações, de maneira que ela pagasse efetivamente o que foi servido. E nós constatamos que ela pagava sempre mil, independente de quanto tinha sido servido. A atual administração teria sido comunicada da falha no controle de pratos servidos e pagos pela Prefeitura. Mas a última licitação feita este ano segue com o mesmo erro, segundo o Observatório. Esse contrato atual simplesmente eliminou os controles de quantidade de refeições servidas. Então foi feito um contrato para pagar sempre mil refeições. O Observatório Social de Maringá entregou o caso ao Ministério Público, que já abriu um processo administrativo para investigar as denúncias. A empresa que forneceu refeições ao restaurante popular da cidade, nos últimos cinco anos, poderá ter que devolver quase meio milhão de reais. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, se pronunciou por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura. A nota diz que o município vai encaminhar ao Ministério Público todos os esclarecimentos solicitados.